Olá, em último relatório divulgado pelos Estados Unidos da América em que Cabo Verde se destaca como um dos países onde menos se violou direitos humanos já em 2020, Angola aparece como um dos piores índices no que diz respeito às violações dos direitos fundamentais e humanos no mundo. De acordo com o Departamento do Estado americano, os direitos humanos em Angola continuam a ser violados e especialistas consideram que a maioria destas violações tem raízes no interesse político. Hoje, no segundo episódio da série O Golpe, mostraremos atos até um momento inexplicavelmente impunes. A administração da Igreja Universal em Angola já apresentou mais de 80 queixas de crimes contra os dissidentes, mas o silêncio das autoridades judiciais angolanas permanece. A pergunta que fica é porquê a falta de respostas frente a tantas atrocidades cometidas por dissidentes e violência por parte dos agentes da polícia angolana. A IURT alega tratamento parcial e não transparência na condução do caso. Acompanha, a partir de agora, o segundo episódio da série O Golpe. Hoje, mostraremos atos até um momento impunes realizados por este grupo. Atos de agressões, ameaças, falsificação de documentos, agressões a missionários e a tentativa de expulsão de pastores estrangeiros de Angola. Tudo isto usando artifícios ilegais e atos criminosos. Em uma das queixas crimes apresentadas, com data de 23 de junho de 2020, a mesma denuncia vários indivíduos como autores de atos criminosos. Dentre eles, João Francisco Cartão Capita, Tiago Paulo, Alector Edwino Paiva Monteiro, Jimmy Antônio Inácio, Adriano Francisco Félix, Valente Bezerra Luiz, entre outros. Em Luanda, nós tomamos cerca de 30 igrejas já. Os mencionados são acusados pela igreja de cometerem os crimes de usurpação de imóveis, roubo, furto, abuso de confiança, denúncia caluniosa, associação de malfeitórios, ofensas corporais voluntárias simples, ameaças, difamação, injúrias e provocação pública ao crime. A referida queixa menciona mais duas outras, com datas de 27 de 1 de 2020 e 5 de 2 também em 2020. Sem até o momento qualquer andamento por parte dos órgãos de polícia e de justiça. Segundo o relato, são dozenas de queixas que nunca sequer tiveram andamento. Nós temos aproximadamente mais de 80 queixas-crimes contra os dissidentes. Aqui nós temos somente algumas das queixas que os nossos advogados deram entrada no Ministério Público. Nós temos aqui outra, 27 de 1 de 2020, 24 de 6 de 2020. Olha, se eu ficar aqui lendo, nós vamos ficar aqui muito tempo, porque é muita, muita, muita denúncia, muita queixa. Ninguém vai me ver. Ai, tá bem que eu te paro, meu cheiro. Tô te falando, meu já. Quero mais pastores ali, manda pra bombar as igrejas. Muitos são os atos até agora impunes. Vocês arrancaram minha calça, Rafa? Não, não tá me machucando, é. Os representantes da igreja alegam não entender a motivação para a conifência e apatia diante de crimes expostos. E nenhuma delas teve qualquer tipo de encaminhamento. Esse é o nosso espanto, porque tanta demora e quais são as razões que levam que eles até então não nos consultaram, não nos chamaram. Ninguém foi constituído arguído, ninguém foi chamado para prestar qualquer declaração. Em outra ocasião, nem mesmo a esposa do bispo Honorilton Gonçalves, que é líder espiritual da igreja em Angola, foi poupada. A mesma foi intimidada e perseguida em um ato de covardia diante de uma senhora indefesa. Foi apresentada uma queixa contra os autores no dia 8 de 9 de 2020, na Procuradoria-Geral da República, no SICS-Geral, conforme demonstra o documento. Seis meses depois, sem qualquer andamento, por parte das autoridades policiais e judiciais. Um dos atos mais controversos, que gerou até mesmo uma declaração do Ministério da Justiça, foi o da ata falsa publicada em Diário da República. Na ocasião, foi declarado que seria aberta uma queixa pelo próprio Ministério da Justiça para apurar o referido ato. Constatou-se que a ata que se alega em nenhum momento terá sido autenticada nos nossos cartórios. Nem sequer o senhor notário Isaró terá emitido o certificado para efeitos de publicação. E, diante das evidências, orientou que o expediente fosse remetido ao Ministério Público, junto do SIC, para as ações cabíveis, para as ações e diligências cabíveis. Até o momento, não houve andamento e os mesmos autores da publicação da ata falsa conseguiram, no dia 10 de março deste ano, realizar mais uma publicação em Diário da República, fruto de mais atos ilegais e, inexplicavelmente, impunes. Procuramos falar com o porta-voz da PGR para pedir esclarecimentos sobre o motivo de não serem dados andamentos às dezenas de queixas e ações promovidas pela Igreja. O que o doutor Alvoque chama a dizer é que das tantas queixas feitas pela Universal para os dissidentes, o doutor não tem informação do andamento de nenhuma. Eu não tenho que ter informação disso, porque eu não trabalho nessas áreas. Eu só tenho informação quando há um caso que me expõe. E eu, junto dessa área, procuro saber o que é que se passa relativamente a esse processo. Estamos sendo expulsos de Angola, estamos sendo expulsos da casa onde a gente está. Outro ato criminoso que vem sendo trabalhado de forma excusa pelo grupo dissidente tem sido a tentativa a todo custo e por todos os meios de expulsão de missionários brasileiros e suas famílias do país. Repare que na Assembleia que gerou a ata falsa publicada em Diário da República, com data de 24 de junho de 2020, um dos atos declarados da referida Assembleia era que, a partir daquele dia, excluir todos os missionários brasileiros da Universal em Angola, conforme mostra o texto. Decidiram, por unanimidade, dar por fim o serviço eclesiástico pela IUR de Angola dos missionários brasileiros em todo o território nacional. E os convidou, somos nós. E somos nós que estamos a pedir que, se é só o convite, eles voltem. A missão terminou? Exatamente. Segundo relata Ivana Teixeira, do Gabinete de Comunicação da Igreja, são mais de 100 vistos pendentes, sem qualquer andamento e sem resposta. Como é que sabe que os processos deixarão de ser inseridos? É assim, porque normalmente, em outros tempos, nós fazíamos a regularização dos vistos em 15 dias. Hoje, por faz exatamente um ano, que esses vistos não têm saída. E temos, assim, os passaportes desses missionários dentro do próprio Serviço de Imigração Estrangeira, sem algum despacho. Nós temos agora um número de 105 processos missionários de várias nacionalidades, quer portuguesa, quer brasileira, santomense, moçambicanos, nesta situação. E o que é que o Serviço de Imigração Estrangeira diz quando a Igreja vai bater as portas à busca de informação? É assim, nós não temos nenhuma informação, assim, formal. E simplesmente nós temos algumas informações de forma oficiosa que não podem dar tratamento a esses processos porque precisa de uma autorização superior. Tivemos acesso a um vídeo partilhado nas redes sociais, onde o Sr. Valente Luiz estava acompanhado de Fellner Batalha, o mesmo que se desligou da instituição em abril de 2018, conforme demonstra termo de desligamento, e que retornou para orquestrar o golpe, junto com os demais. Os 12 estavam na sede do SME, no bairro Mayanga, no início do mês de março. Segundo uma fonte que não quer ser identificada, por receio de represalhas, foi dada entrada num documento pedindo cancelamento de todos os vistos de missionários estrangeiros da Igreja Universal. Entramos em contato com o porta-voz do SME para buscar esclarecimentos sobre a situação dos vistos dos missionários estrangeiros da Universal. O mesmo alegou que não estava confortável para falar sobre o assunto, pois não tinha todas as informações, por isso não nos autorizou a usar a gravação. Eu sou a fazer uma gravação e, se o senhor Simão me permitir, eu vou usar essa gravação que nós estamos a fazer. Não me permito porque não é entrevista. A senhora me ligou para me questionar o assunto. Falamos também com o embaixador do Brasil, o doutor Rafael Vidal, para perceber a posição da embaixada perante a expulsão de missionários brasileiros de Angola, até o momento sem motivo declarado. Recebemos a informação de que um grupo de brasileiros integrantes da IURG e suas famílias estavam aguardando a renovação dos vistos de permanência em Angola. A partir de 2021, final de 2020, 2021, nós, quando fomos informados de que possivelmente um grupo grande de brasileiros continua aguardando a renovação desses vistos, fizemos os contatos com cabíveis necessários, juntas às autoridades angolanas, para que se possa dar um tratamento equilibrado na questão. Ou seja, se não houver razões documentais ou razões nos ritos de imigração que justifiquem a deportação ou que justifiquem a não renovação desses vistos, nós pedimos um tratamento equilibrado com as políticas que o Brasil faz com os nossos irmãos angolanos no Brasil também. No caso da renovação dos vistos da IURG, nós entendemos o princípio da soberania, do Estado angolano, da decisão final sobre a renovação da permanência de qualquer estrangeiro do país, mas entendemos também que se não houver uma razão justificada, se os requerimentos estão sendo cumpridos, para isso existem advogados de imigração que estão acompanhando a situação desses brasileiros. Portanto, o que nós pedimos nos nossos contatos é que se não houver uma razão para não renovar esses vistos, dentro desses requisitos que são definidos soberanamente pelo governo angolano, então nós pedimos que haja um tratamento equilibrado com os nossos irmãos angolanos dos dois lados. Tivemos acesso aos protocolos de entrada de vistos apresentados pelo Departamento de Migração da Igreja e se confirma protocolos que deram entrada em maio de 2019, sem até o momento qualquer resposta. Nesta terça-feira, oficiais do Serviço de Migração Estrangeiro se dirigiram ao condomínio onde residem missionários brasileiros e começaram a notificar alguns pastores e suas famílias para que os mesmos se apresentem ao SME. Ao que tudo indica, o plano de deportação já iniciou. Existem muitas pontas soltas e situações sem explicação no caso que envolve a Universal em Angola. A quem interessa tudo isto? O que está por detrás da inércia e do apoio de alguns órgãos? Nos próximos capítulos, mostraremos mais detalhes para que você tire as suas próprias conclusões. O senhor está me machucando, velho! O senhor está me machucando! 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 Era tudo! Amanhã não deixa de acompanhar ao mesmo horário o terceiro episódio da série O Golpe e tira as suas próprias conclusões. O senhor está me machucando! 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 Legenda por Sônia Ruberti